Galera, é a primeira vez que eu vou andar num Opala. Quatro caneco? Comodoro. Quatro caneco? Quatro caneco esse aqui. O que tá fazendo, Trinca? Tô saindo uma coisa, mano. O dia que choveu o vídeo, vai chegar nele, com certeza, né? Olha, tá ali a parada. Esparou o alarme ainda, ó. Tem alarme o bagulho. Ah, doido. Ih, falou que era bater o pegou, mano. Cadê? É álcool, né? Oi. Ih, uuuui. Não, parece que álcool tá pegando muito bem, né? E quem disse que a gente tá com o cabeçote queimado? Ninguém? Tá? Tá com problema no cabeçote. Ui, tá com a cabeça. Ui, é elétrica. O que é o trinca? Direção elétrica. A traseira não tava funcionando. Uuuuh, meu. E os estouros. Eita, fumaceira alguma coisa aí, cara. Acho que é o Opala. Ui, saiu o fumaceirão, cara. Sai queimando o trinca. Não, o trinca. Ui, a porta abriu. Ui, saiu a porta abre e a clima. Sei que é o Opala, sei como é que ele tá andando agora, depois que aquela carretinha desceu a ladeira abaixo. Ah, ei, coitado, né? Nossa. Galera, mas eu digo que se valeu a pena, valeu, mano. Valeu a pena, eu rolhei pra vir pra cá. Conheci a quebrada do trinca, olha onde que ele se esconde aqui, galera. Tem um dão de grota. Tem o trinca que vai derrindo aí já sabe o carreiro. Acabou, mano. Ah, mentira, mano. Ah, não. Não tem nada de álcool, ó. Eu não vou descer, filho. Também não vou empurrar, mano. Acho que, pelo amor de Deus, tem que... Não, mas tá marcando que tem álcool, né? Mas ele não marca, né? Tranco. Tá no tranco, tá no tranco. Não, já pegou o bagulho aí. Pena que, ó, ele não... O que que tem aqui? Nossa, fumaça, né? Meu Deus do céu. Ele é álcool, daí ele sai fumaça antes. Essa é a primeira vez andando, deu palo. Sai bastante fumaça, porque ele é álcool. Ô, Paulo. Deu palo. Primeira vez que você tá andando? Primeira vez, Iado. Eu nunca dei de palo na minha vida, também, não, mano. O bagulho é louco, né? É muito louco. Tá levantando um fumaça, não, aqui embaixo, tá? Eu não sei, ó, a gente tá queimando os fios, cara. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, cara. Olha o churadão aí. Mas, caraca, vamos pegar aí, gente, limpa o limpador aí. Não tá ligando, cara. Ah, mentira, tá ligando. Sério? Ô, Trinca, mano, era bom ver aqui ação. Ele quer 30 mil? Ui, 30 mil, meu Deus do céu. 30 mil, Trinca? 30 mil só deu, cara. Nossa, como o bagulho. Ó, pagou? Ó, só uma volta na quadra, Trinca, que eu não quero empurrar. Vamos embalar bem. Vamos embalar bem. Ah, não tô gostando do opala, mano. Nossa, mano. Não, mas ele tá com a junta queimada, né? Ui, agora tem que abrir o bolsinho. Ó, tem um Fusca ali, deu um trabalho. Aqui, ó, nossa, mano, olha. Trinca, bloco. De aqui a pouco, não enxerga mais nada aqui dentro. Bora, Trinca, bora. Você vai, eu falo. Ó, esse mito, pressão, né, cara? Ó, não tem mais nada também, né? Já vai pagar, não tem muito, Trinca. Ô, Trinca, não viagem, meu Deus, Trinca. Nossa Senhora, eu gosto. Esse livro tá bem fracão, ele não vai? Caralho, Trinca, chamou de... Ô, mas é um opala, né, mano? É um opala, imagina ele bom. Eu entendo, mano. Ó, tá, a porta tá aberta. E o cara não tá pra vender? Não sei se ele vai vender, porque é muito bom, né, cara? Pô, e você viu que o bagulho não bate quase nada aqui dentro? Eu disse que aqui tudo pra pala, mano, aqui nessa quebrada. Olha a direção aqui, ó. Hoje eu vi uns quatro, cinco pala, mano. Você viu que aqui tem bastante, né? Mas tudo inteirinho, galera, nada abandonado. Só Xeveto, que é só o bagaço, né, cara? Deve ter Xeveto inteiro aí, né, cara? Ô, vamos dar uma volta de Jeep, né? Ô, dá pra escolher? Vamos dar uma volta de Jeep, né, cara? Vamos dar uma volta de Jeep, né, cara? Vamos dar uma volta de Jeep, né, cara? 4x4? 4x4, reduzido ainda aí. Nossa, agora estouramos no Goiás. E ainda com bloqueio, né, cara? Bah, estouramos no Goiás. Não abre a vaga lá em cima, cara, quem será? Caraca, que carro é esse, Trinca? De roda? Esse é um lá da Niva. Ô, bagulho russo, tá ligado? É? Ô, esse ano que é? 90 e uns quebrados. É? Ô, e é 4x4 ainda. É bonito, né, mano? Reduzido e não tem direção. É, peguei aqui. Uma entrada de novo, mas é bonitão, né, cara? Igual, uma opada, né, mano? Ô, tu não quero que eu não ganhei. Abre, puxa pro banco pra trás, Antrin. Uuuh, o que que é isso, cara? É o airbag? Tô no airbag. Nossa senhora, já tamo um andando e outro carro. Temos três doidos aqui, mano. Olha, atrás vai, gente. Ah, essa guitarra, mas... Start, stop. É igual o Mustang, pô? É um Mustangão? Vamos puxar o reduzido, né? Não, vai quebrar o câmbio. Trim, massa. Ó, e dá um manual. Reduzido. Pra que vai reduzir, Trinca? Só pra nós andar mais de boa, né? Olha. Nossa, Trinca é louco pra quebrar o câmbio. E eu acertou o coração aqui no papo. Ui, perigo no cabão. E o cara me deixa, você dirigiu de boa, mano? É, ele falou que podia gravar. Não, o cara, a gente... Ela era meu patrão, mas a gente, mano. Ah, pode reduzir. Olha o reduzidão, ela nem força o bagulho, tá ligado? Só que eu fico ruim nesse banco aqui, tá ligado? Pode pra frente. Não vai não, pra trás eu queria. Vamos ver se pode de segunda. Ui, ó. Reduzido vai, ó. Ah, vai embora. Tá, mano. Aí sim. Olha o luxo do bagulho, velho. Não sei se liga ali. Uai, cring, dele giro. Mas, olha o luxo do bagulho. Olha o luxo do bagulho por dentro. Não, é top. Verdade. E esses baixa aqui você usou pra pintar? Não, esses baixa. É, esses baixa que eu usei pra isolar ele, né? Vidra, essas coisas. Trinca, você fecha os trampos aí na tua cidade? É. Quem quiser fechar o trampo contigo, faz o combo. Só mandar um salve no Instagram aí. Mas tu não vai abandonar, né? Projeto, né? Que projeto? Aqui às vezes tem a fama de abandonar os carros, né? E jogar num canto e deixar de... Ai, eu fio lá. Mentira. Não, se for pra Balneário, não vem mais trabalhar, né? Não, sabe. Tá, galera. Então é isso. Trinca faz as reformas aí, vai reformar a Kombi. Vocês vão acompanhar o canal dele. Todo mundo, né, mano? É, todo mundo. Fala pra galera aí se inscrever no teu canal. Quem gosta de carro velho, vai no meu canal lá, que vocês estão no lugar certinho daí. Não, que caralho, velho. Vai acompanhar a reforma da Kombi tudo? Claro, isso. Posso te falar do serviço que eu quero na Kombi? Então fale. Motor AP. Mas é o projeto, né, velho? Que eu quero fazer lá também, né? Pintura na Kombi. Pintura. Que branco. Que branco. Se você quiser, pode pintar a interna da Kombi e fazer uns grafitão nervoso. Uns grafitão... Quais foram as coisas que eu pedi pra ti, então? Branco, pintura, motor AP. Abandonar Kombi, largar e grafitão. Olha, de segunda. Venta o motor. Grafitão e... Tá, é... Proctora. O que mais? Cara, o que você acha arrumar a elétrica dela e iluminação? Isso, pô. Pra gente ter uma elétrica fodida. Uma elétrica seria o essencial, né, velho? O essencial da Kombi, né? Então puxou. A elétrica é o básico do básico. Quanto tu acha que eu vou gastar tudo isso? Você tem um orçamento já? Eu acho que você vai gastar com tinta. Você vai gastar com tinta e daqui a pouco o motor AP é bonzinho, né? Vai gastar porque talvez nem gaste, né? Mas daqui a pouco consegue uma parceria aí, né? Você tem que fazer um arrastão do motor AP? Quem quiser fazer uma parceria aí... Ai, 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 galera. Se subir o motor AP do uma Kombi... Essa hoje é foi o que eu pintei também. Essa hoje é foi o que eu pintei também. Caraca, sério, mano? É o meu primeiro carro que eu pintei esse aí. Ah, tu faz? Pega o serviço aqui dos vizinhos, mano. Pega tudo. Então é isso, galera. Logo, logo o Trinca vai reformar a nossa Kombi aí. Eu vou ficar em cima também. Quero que vocês fiquem em cima lá do Trinca, cobrando ele. Mas tem um prazo de um mês pra nós ir pra Argentina, porque senão não vai azedar pra mim, porque sabe que a Jana tá grávida, e eu preciso viajar, mano, antes de ela tá meio que, né, emburcando. E depois eu vou ter que sossegar, né, mano? Não, eu quero ir pra Argentina. Tem que combina, né? Um mês. Tirar 15 dias de férias pra nós derreter. Pô, mas daí é mal, né? Pode ser, mano? Você tá fechado pra Argentina também? Se jogamos, né? Se eu já vou falar, boa. Você vai ter que dirigir? Boa, certeza, cara. Eu vou pra dirigir, certeza, né? Então, fechou, galera. Se não dirigiu, não é boa. Cabloco, Laurentino, Franela, eu, e quem sabe abre mais uma vaga aí. Quem sabe o Antônio se virar... Se... Por enquanto eu tô aprovado no teste, né, mano? Ai, acabou a tia teste. Ah, não sei, mano. É que tem que entrar no pique, né, mano? Tem que entrar no pique. Tem que dormir de noite e acordar cedo. Gente, eu não dormo, mano. Eu até limpo só o lado dele, o motorista não tá vendo. Não, não, Rogério, que você fez isso. Minha mão tá cheia de graxa. Se eu boto a mão, já embaça tudo, amigo. Baça o caminho, velho. Acho que você entra nas 5K no Grotão, né? Tem os outros que entra, velho. Joga ele pra esquerda, rapaz. Não, ele não. Eu sou um cara morto. Ei, mas tem uma bananagem aqui, né, mano? Olha lá embaixo. É, tem bastante. Ih, azedou pra você lá. Ih, azedou pra você. Chegou... Nossa senhora, você não bate... Com o canal do Tio? Não. Nossa, nem gostou. Quem é aquele cara lá? É meu vizinho, gente boa. Mas tem que tomar cuidado com ele? Ele bate, bate. Nossa, mano, eu chego a câmera bem na frente da casa dele, mano. É, ele tem dificuldade pra entrar, às vezes, ali, porque fica muito na frente. Ai, azedou, galera. Nossa, ai, ai, tá dando um bom, mano. Ele bateu na Kombi. Trica. Não fui, eu não vejo que não tem. Acabemos, galera, de puxar o documento da Kombi. O que foi? 104, uma multa, mano. Eu não acredito que eu tinha conseguido levar uma multa com uma Kombi, mano. 60 por hora. Eu não sei o que falar, velho. Ela pegou 60? Nem comeu o carro, meu amigo. E aonde que foi, mano, isso aqui? Eu sei, eu lembro. Você lembra? Eu lembro. Foi lá vindo do Paraná. Não, será que foi vindo do Paraná? Eu lembro a pé da F, então. Eu lembro que eu passei um radar que era... Era passei a ser... Ah, lá, lá, lá. Passei 80, valeu 60. Passei em 70, mais ou menos. Uh, eu lembro, galera. Tá aqui, ó. 150 conto. E assim, agora, daqui a um mês, galera, a gente vai reformar com um dia. E, mano, a gente vai pra Argentina, velho, a Kombi, tem motor AP agora. Ô, João, se você vai aqui empurrar o abandono em volta de AP? Não, não. Você leva a bicicleta? Não. É, eu vou levar lá, vai. Não dá pra empurrar. O que o Trinca tem que fazer é montar um motor que dê pra rodar 6.000 km sem incomodar. Então, por isso que eu vou montar o motor AP, né? Vou botar o motor AP. Por isso que o DR vai incomodar, mano. Não, o motor Air nós vamos levar a gente pra jogar no primeiro Rio Top aqui de Alerta. Com certeza. Porra, mas daqui ia poluir o Rio da Argentina, né? A gente não vai fazer nada, né? Ai, que guarda novo, né? Não, mas, ó, vamos fazer um motor aqui pra 6.000 km, o paráreo tá bem, filézinho. Claro, bicho. E depois nós faz o motor Rolto, mano. Claro, vai fazendo a base ali com dobradiça, tudo vai ficar insano, vai ficar bom. Caralho, com dobradiça. Tá tudo na minha cabeça. Eu acho que o Trinca já vai descer pra balneário com a mão, né? Eu vou descer em cama. Ah, duvido, né, mano? Já vem com o padre. Eu não sei que ele vai fazer a casa dele pra morrer. Eu já vou vir em combiado, certeza que a mãe vai me tocar de casa, que eu tenho uma Kombi agora lá. Sério? Vai ter que abaixar. Baixa o metro, hein? Ui, pegaram o 6.000 km. Eu não olhei nem pro lado. Me travei que nem um cavalo na cela. Como que é? Nossa, mano. Eu até parei pra limpar a merda. Ô, Jonathan, seu calção eu acho que atrás você é de as merda. Eita, você quer uma espécie de uma bilhete escura, louco, cara. Mano, essa porra dessa elétrica aqui, cara. Deixa ele lá ligar a luz. Ui, nem funciona esse Josh. Nossa, a verdade é que a luz tá apagada. Liga aí a alerta e mexe nos cabos. Mano do céu, passamos por uma blitz ali. É muito cedo pra viajar ainda, sabia? Certeza, né? Nossa, 9,20 ainda. Ou mais segura e cinquear no meio desses filhos de carreteiro. Ah, mas daí uma freada. Aze, dá o apodjando aí o cara. 9,20. Ó a cagada, ó. Cheio de carreteiro, ó. 9,20 ainda? 9,20. Olha aí, Jonathan, não funciona nada. Nada? Nossa senhora. Que cagada. Vai atropelar mais aí? Ui, assadira, hein? Não funciona nada a elétrica do bagulho. Ui, olhei. Deus é mais. Azedou o pé do azeite. Azedou o pé do frango. É muito cedo, né, pesado? Ali vem ter dormido lá no fundo. Aqui, ó. E as emendas aqui, ó. É, né? É, né? A cagada nessa aí, Sorari. Tem nesse mesmo Paranazão, né, mano? Esse horário ainda tá presente. É 9 horas? É, 9 horas. 9 horas é a hora dos caras emborcar. Não foi? Ali foi, nossa, muita sorte. Foi Deus, né? O que tu acha? Tem mais alguma pra frente? Tem. Aonde? Lá pra frente. Mas eu acho que não tô emborcando. Quantos km dá? Hum, não sei, cara. Mas eu acho que eles... Mas eu acho que se eles estão aqui, eles não... Eu acho, né? Nossa, mano. Ai, Janta, eu acho que eu vou ter que ir no banheiro. E aquela aí é a grandona lá, lembra? Ai, Janta, eu acho que eu vou ter que ir no banheiro. Vai lá. Não, tô zoando dessa foto. É agora, pessoal. Voltar pra Catodúvas não é. Não. Ui, vamos dormir aí no carro. Que foda, né? Tem que ir a pé lá, né? Amanhã eu vou dar um jeito de tirar minha carteira de novo. Não, eu não tiro mais. Vai, aí tu já tomou. Ah, não vai mudar o jeito que o meu já... Já posso tirar, já, já. Mas é que eu caí, né? Caí sem carteira um dia desse. Vai ter que fazer tudo de novo, eu acho, já. Mas tu caiu no tempo que tava... Os dois anos, né? É, eu acho que daí tem que fazer do zero, né? Se não é só reciclagem, né? Pode ter que virar reciclador? Vamos continuar? Ui, fala o que tá. 1h50 da manhã já, família. Tamo quase chegando em balneário. Falta 124 km ainda. Eu praticamente, eu dois dias virado. Agora paramos na beira da estrada aqui. Tem um caminhão parado ali com o alerta ligado. Vamos ver se não precisa de ajuda, alguma coisa. Cara, quem não sei, galera do céu. Deixamos a Kombosa lá pro Trinca. Daqui a um mês, mais ou menos, essa Kombi fica pronta. Aí sim a gente vai fazer o motorhome dela, mano. Tomara que dê, né, mano? Que a gente colocar o motorzão AP e pintar, fazer o serviço dela. Vai ficar insano. Fechou minha família, eu vou nessa. Tô cansado, vou dirigir agora de boinha. E até amanhã. Amanhã eu meto marcha. Saber o que aconteceu ali. Mas eu acho que tá tudo certo. Valeu, família. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.